Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Outuro, que o dia 25 de dezembro não chegou mais cedo, não é Natal, não é aniversário e o Papai Noel não está adiantado. Mas temos uma caixinha da Terabyte Shop aqui, caixa da Terabyte Shop, a gente já sabe que quer dizer alguma coisa muito interessante, deve ter alguma coisa muito legal aqui dentro. O que faz com que a gente precise abrir essa caixinha de maneira muito delicada, muito tranquila, porque deve ter algo muito precioso. Então vamos usar o estilete para abrir essa caixinha aqui de maneira muito delicada, com muito cuidado, porque deve ter uma peça muito legal aqui dentro. Feito o já tradicional unboxing do canal do Turco, o que temos na caixinha? Um pente DDR4 de 8GB, outro pente DDR4 de 8GB, mas não ia ser aquela caixa gigante só para esses dois pentezinhos de memória, né? Temos esse processadorzinho tranquilo aqui também, o i7-770K, que vai ser muito bem utilizado. E para juntar tudo isso, temos essa placa-mãe aqui da MSI, para fazer tudo ligar de maneira muito bonitinha. Mas então vamos falar por que eu comprei esse kitzinho aqui. O kit que eu já tinha, um i5-40 alguma coisa, de 3.2 GHz, os 16 GB de RAM DDR3, a minha placa-mãe, todos eles já estavam para lá de ok com a minha placa de vídeo, a minha 1080. Eu dava um gargalhinho ali, mas não era nada demais, nada que fosse me fazer trocar isso de maneira tão imediata assim. Acontece que eu comprei um Oculus Rift, que vai chegar no final do ano. Só que o Oculus Rift, ele precisa de um processador mais potente do que o meu atual. No meu procedador atual, ele tem 3.2 GB de velocidade. E esse aqui, eu não sei se vai estar aqui, mas ele tem 4.2 GB de velocidade, 4.5 no modo Boost lá, que é quando você está jogando, ele ativa esse modo Boost e chega a 4.2 GB de velocidade. Então, ele vai ser muito bom para o Oculus Rift. Mas não só isso, porque como eu vou gravar agora, enquanto eu jogo, já que eu não posso salvar o replay e gravar depois que eu tiver já jogado tudo bonitinho, vou ter que fazer isso enquanto eu estou jogando para poder ter a movimentação da câmera no Oculus, e eu precisaria de um processador melhor ainda para poder manter os 90 quadros por segundo que o Oculus Rift exige e ainda conseguir fazer a gravação com os gráficos pelo menos aceitáveis. Nisso, então, entra esse kit aqui adquirido na Terabyte Shop para facilitar a minha vida. Os 16 GB de RAM eu não ia trocar, mas acontece que essa placa aqui, ou essa litografia, ela exige DDR4 e então eu tive que trocar porque as minhas atuais são DDR3. Paciência, fazer o quê? Entrou no balaio de gato aqui. A placa-mãe, essa placa-mãe aqui, se você entende um pouco de computador, você sabe que ela não é compatível com overclock de processador. E se você também entende um pouquinho de computador, você sabe que esse casinho aqui, esse exatamente K aqui, ele diz que o processador tem a possibilidade de fazer overclock. Então, na teoria, não faria sentido pagar mais por um processador que lhe permite fazer overclock como a placa-mãe que não dá para fazer overclock. Mas acontece que nem sempre a gente compra tudo o que a gente quer, né? Às vezes o dinheiro fica curto e nesse momento tudo que deu para fazer foi pegar essa placa-mãe aqui. Não é uma placa-mãe razoável, nem muito ruim assim, mas nesse momento, como eu não tenho tanta intenção de fazer overclock assim, foi o que deu para fazer. O kit vai estar muito melhor também. No futuro, se eu for pensar em overclock, eu vou também ter que comprar um outro cooler porque o meu cooler atual, que é compatível com esse aqui, não vai ser o suficiente já porque o i7, ele é bastante esquentadinho, então eu vou ter que ter um cooler muito bom para manter a coisa tranquila e resfriada. Mas essa placa-mãe, ela vai ser trocada no futuro assim que eu tiver condições de comprar uma para fazer overclock no meu processador. Beleza? Então vamos abrir ela aqui. Eu não vou abrir o processador porque ele está aqui, cara. Não tem muito o que mostrar, ele é bem delicado, então não é muito seguro tirar ele da caixinha assim. Também não vou abrir a placa, a memória, porque né, memória, memória, não tem muito o que fazer. Vou abrir a placa-mãe aqui só para finalizar o vídeo. Essa placa-mãe, inclusive, ela não viria atualizada para, ela em tese, não viria atualizada para usar com o i7 Cab Lake, que é a oi 7ª geração. Ela precisaria de um i6, mas a Terabyte Shopping foi gentil bastante para fazer essa atualização aqui. Inclusive, ela deve ter vindo até aberta, ó, está até aberta já. Olha só, porque eles já atualizaram para mim, então já está tudo certinho, é só espetar tudo aqui onde tem que espetar, que vai estar tudo compatível, tudo atualizado com as bios todas atualizadas. É uma placa-mãe normal, não tem nada de mais aqui, não é nenhuma coisa espetacular. A placa-mãe, para mim, ela tem que ser o mínimo suficiente para suprir as demandas, para fazer com que as coisas rodem. No meu caso aqui, tirando o fato de que não tem possibilidade de fazer overclock, de resto, está tudo tranquilo para mim. Mas, então, é isso aí, senhores. Por enquanto, é só. Quando eu tiver com tudo montado, bonitinho, eu vou fazer um comparativo, vou tentar fazer um comparativo entre o meu hardware atual e esse hardware novo que está chegando aqui, com exceção da placa de vídeo, que vai ser a mesma. Mas a gente vai poder ver quanto que um processador top de linha, que nem esse aqui, consegue influenciar nos simuladores que, diz a lenda, exige bastante de processamento. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo, como sempre. Falou, tchau, tchau.